Hello people, que bom ter você comigo nesse vídeo. E aí, tá preparado, preparado pra sorrir junto comigo? Nesse vídeo nós vamos ver vários erros de gravações que eu comprenei aí pra mostrar pra vocês com muito amor e carinho. Bora lá? Meu Deus, agora foi. Ai, agora vai, peri. Ai, ai. Meu Deus, agora maximizar. Gente, agora foi. Tá. Já deu. Hello people. Amiga, por favor, vem aqui me socorrer, que eu não estou me sentindo bem. Mesmo dia, você tem lugares que você pode ir por drive-thru e outros que você vai caminhando. Me chamando de verdade. Eu não chamo de escorrer da verdade. Você favorece não, como é que você fez isso? Daquilo que você prioriza ser bom pra ter alguma coisa boa pra você. Você pode ter abençoado essa história que a gente contou. você pode ter abençoado você hoje é um dia de semana estou aqui gravando pra você ela tá olhando pra baixo gente não pode mais falar do vídeo agora tá aí que aventura será que eu vou conseguir fazer isso tá certo tá certo tá vamos lá ah que negócio rápido nem parece um parece dois ok ok não criemos pânico alright como é que bota isso eu não sei gente deve ter lido manual tá agora foi a cidade 1 só quero tipo eu sei que já respondi em vídeos anteriores mas eu vou contar aqui de maneira cinta porque que eu fiz essa tire do e que tem o que que eu fiz essa tire 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 do e que tomia tire do e que tomia direita people nem acredito que eu me enganchei tanto falando essa palavra acredita o sinal eu quero saber até agora ou quando você terminar de assistir qual foi o erro de gravação que você mais achou interessante sendo assim já coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber qual foi o que mais chamou a atenção não sei que me fala dica eu sempre te ajudo cara eu te disse que era doce que dava pra comer eu te disse que era chocolate eu podia ter dito eu tá perto perto o juro é difícil isso que ela se coloca aqui e aperta segura para sair se pressiona e puxar super é opção pressiona e fio opção pressiona solta ops tem que aprender a usar isso aqui hein vamos lá então sim vou pressionar essa parte aqui para baixo coloca soltar agora foi agora tá ok então lendo aqui diretamente do jornal para vocês vou fazer o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo beijos e até mais tchau tchau hello people sejam bem vindos aqui ao hello people sejam bem vindos aqui a esse vlog e hoje a gente vai falar sobre essas mudanças que acontecem mensalmente e hoje a gente vai falar sobre essas mudanças que acontecem mensalmente e hoje a gente vai falar então eu espero mulher que você e eu espero mulher do fu e aí me conta o que é que você tá achando desse vídeo se você tá gostando já aproveita deixa o seu like para eu saber que você gosta de conteúdos assim e continuar trazendo no canal esses erros de gravação aproveita compartilha aí para o máximo de amigos vai que tem mais gente que acha também esse tipo de conteúdo engraçado eu quero fazer uma pergunta muito importante para você você já faz parte da nossa família aqui do canal se ainda não faz, aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo se inscreve se não é inscrito ou inscrita também ativa as notificações do sininho para você sempre receber as informações quando algum vídeo novo for lançado e hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência morando na Inglaterra e agora tendo vindo aqui na Inglaterra não, na Alemanha guardando aí as devidas restrições mas aqui eu acho as devidas muito bom tem que coxar aqui é é é é é é é bem que é muito perto, né então é assim hoje por dia nos don'ts e muita gente fala que é uma coisa 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 que é tão não tem nenhuma classe clicando então você pode ensai se é uma coisa especial mas eu não acho que é social no soul shield estando socialmente digital cabeça da o Kiko as vezes que a leisandra foi a leisandra foi só você vai sempre receber as notícias nos vídeos legais caim deixa eu ver o que aí o cheiro Ahh! Tu tá ali e deixou aquela coisa horrível. Que tipo, que tu sovaco.. Obrigado por ter assistido até aqui Eu espero do fundo do coração que vocês tenham se divertido um pouco E que vejam nos próximos vídeos aqui do canal que está recheado de conteúdo interessante pra vocês Ao final a gente fala aqui sobre o vírus do exterior Sobre migração, sobre beleza, receita E muitas outras dicas e novidades pra vocês Beijo e te encontro em breve Tchau